E aí galera, saudações, como vocês estão? Bom, vamos falar então sobre a Seleção Brasileira, né? Hoje tem jogo das eliminatórias, assistirei, não em live, e amanhã postarei o vídeo sobre esse jogo, tá? Sobre como foi o jogo, coisa e tal que eu vou assistir. Eu fiz alguns vídeos sobre a Seleção Brasileira já aqui no canal e vocês gostaram muito, então eu pretendo fazer mais. E o vídeo de hoje é sobre isso porque está rolando uma revolta na Seleção Brasileira e pouquíssimas informações sobre os casos até o momento. Mas ó, vamos ver o que que... Eu estou lendo bastante coisa sobre o que estão falando, o que está acontecendo e a gente vai passar um pouco disso por aqui. Mas, logo de cara, a gente já pode dizer que todos estão meio de acordo que o Tite já era. Pois é, mas vamos... Não sei, tudo pode acontecer ainda. Aparentemente vai ter esses dois jogos, mas talvez, depois desse primeiro jogo que vai ter hoje, mais coisas venham a falar, mas a gente vai entrar em detalhes aqui sobre o que a informação que está ocorrendo, tá? Lembrando, se inscreva aqui no canal, galera. Vídeos novos aí, direto. Vamos falar sobre a Eurocopa também. Seleção Brasileira, Flamengo, obviamente, Copa do Brasil, Libertadores, tudo isso aí, campeonato brasileiro. Então, não esqueça de se inscrever aqui. Vamos lá. A informação até o momento que tem isso aqui é do Pedro Ivalmeida, da ESPN, tá? Tá aqui, ó. Os jogadores da Seleção Brasileira estão incomodados com a polêmica envolvendo a transferência da Copa América para o Brasil. A irritação do grupo não se deu exatamente pelo fato do país absorver um evento e diversos estrangeiros em meio à pandemia, mas sim com a falta de explicações por parte da CBF. O alvo da insatisfação foi o presidente Rogério Caboclo. Cobrado pelos atletas, o Cartola foi à expressa grande com o Marinho na última quarta, dia 2, para fazer uma conversa reservada com o grupo na tentativa de prestar esclarecimentos e minimizar o foco da crise revelada por Tite em entrevista. O Tite deu uma entrevista coletiva para quem viu, falando que os jogadores expressaram um desejo para ele, já disseram o que eles acham sobre a Copa América, só que vão só externar isso após os dois jogos para a eliminatória, porque eles entendem que as eliminatórias da Copa do Mundo é uma coisa, é a Copa do Mundo e tal, e eles concordaram em jogar e não sei o que e tal, e a Copa América é outra coisa que eles vão falar depois. Não sei, não sei se a CBF, o Tite e os jogadores vão segurar essa pressão até o jogo que, se eu não me engano, é ter essa feira. Tem hoje, mas tem outro. Não sei. Talvez, tipo, hoje mais tarde ou amanhã, depois desse jogo, algo aconteça, porque certamente, certamente, lá no campo, quando acabar o jogo, vão entrevistar o jogador... Vão tentar entrevistar o jogador da seleção brasileira, porque os jogadores se recusaram a participar da entrevista também. Nesse caso, que ia ser com o Tite e o Casimiro e tal, e não foi. Então, vamos ver o que vai acontecer. O encontro secreto sem divulgação da CBF ocorreu três dias após a primeira visita. No domingo, Caboclo foi ao centro de treinamento da seleção na região serrana do Rio, lançou para fotos e divulgou o encontro nas redes. Na segunda, com a divulgação da Comembol que a Copa América seria transferida do Brasil, os jogadores se incomodaram. Na visão do grupo, o mandatário da confederação deveria manter um diálogo mais aberto e explicar tais decisões ao grupo. É, galera, a seleção brasileira, os jogadores, o futebol, é controlado por meia dúzia de instituições que fazem o que querem com jogadores e times. FIF, UEF, CBF, Comembol, fazem o que querem. Fazem o que querem, tá? Sem dar explicação, sem pedir alguma coisa, sem pensar no bem-estar dos jogadores ou dos times. Eles estão cagando. A única coisa que presta para essas instituições é dinheiro e acabou. Eles não estão pensando no bem do futebol, eles não estão pensando no bem de seleção. Eles estão pensando no bem de porra nenhuma, galera. Se alguém tem essa visão romântica, que Comembol, FIFA, CBF, estão pensando no bem do futebol, no bem de alguma coisa, não sei elas mesmas, meu Deus do céu, isso é muito, não sei, desculpa, né? Mas vamos lá. Apoiado por Tite, os convocados mantiveram o silêncio público e cobraram uma conversa com o Rogério Cabocco para expor tal insatisfação e solicitar esclarecimento sobre a polêmica. Pressionada, a cúpula da CBF se movimenta para alinhar o discurso em contornar a crise da seleção até a próxima terça, data do jogo contra o Paraguai. Prazo dado por Tite para que o grupo revele o teor da conversa com o Caboclo e do posicionamento em relação à Copa América. Interamente, de acordo com as informações do comentarista Gustavo Hoffman, há alinhamento entre todos os jogadores integrantes da comissão técnica sobre não disputar a Copa América. E isso ia ser um caos para a Comembol, né? E para a CBF. Uma solução para o nome em Broly ainda está muito distante. Jogadores garantem que irão até o fim da briga. Além disso, há um entendimento de que o tom das declarações públicas tende a ser pesado, expondo ainda mais uma nova crise envolvendo a gestão de Caboclo na CBF. E aí, né, o que os jornalistas que eu tenho acompanhado estão dizendo é que o Tite vai se mandar embora. Ou, tipo assim, ou ele vai se demitir, ou vão tirar ele. Não só ele, como toda a comissão técnica. Por quê, galera? Por quê? O que o dirigente faz se dá problema no time? Ele demite o técnico. É um troço, assim, mais óbvio do futebol. Eu não sei o que esse presidente... Se ele mandar o Tite embora mesmo... Eu sei que tem muita gente satisfeita com o trabalho dele e tal, mas, assim, nessa situação, né, eu não sei o que ele acha que demitir o Tite vai favorecer ele, né? Não sei. Porque, pelo visto, teria uma retaliação por ele não ter conseguido controlar o grupo, o que eu acho loucura, tá? Eu acho loucura. O Tite, ele é o técnico da sessão brasileira, ele não é o técnico do clube, tá entendendo? Onde os caras trabalham lá, recebem seu salário, fica lá. A sessão brasileira é outra parada, sabe? Não se sabe. O tom da entrevista do Tite parecia o tom de, tipo, irmão, vou fazer esses dois jogos aqui e valeu. Tava meio assim, tava esquisito. Quem viu, sabe, que tava estranho, né? E o que que vai acontecer com a Copa América sem Brasil, hein? O que que é uma Copa América sem Brasil? No Brasil, né? Porque a Copa América vai ser no Brasil sem Brasil. Ia ser um negócio... Eu não sei se isso já aconteceu alguma vez. Pelo menos não, da minha recordação, deu vivo. Eu nunca vi isso, né? Não sei se vocês já viram e tal. Talvez na história tenha alguma situação parecida e tal. Mas, né, desde que eu me entendo por gente, eu não lembro disso, né? E... Mas o meu medo é outro. Porque o que que aconteceu? No início, havia uma especulação que os jogadores, tá? Que jogam na Europa não queriam jogar a Copa América. Por diversos motivos lá, né, e tal. Assim, ainda tá nebuloso. Por quê? Exatamente. Mas são vários, vários. Mas tem muitas opções. Por que que os caras não querem jogar a Copa América? Isso é... Beleza. Mas que eram só os jogadores europeus, né? Europeus, né? Os que moram lá e jogam lá na Europa. E aí que o Tite teria que fazer a seleção só com os jogadores do Brasil. O que faria que o Campeonato Brasileiro tivesse que ser parado, porque não dá, né? É... E aí convocava e tal. E eu acho que ia até ser interessante ver a seleção brasileira só com os jogadores do Brasil na Copa América. Acho que ia ser legal, né? Mas, o que parece agora, conforme a informação foi evoluindo, que os jogadores da Europa fecharam o grupo todo e todos falaram que não querem jogar. Inclusive os que jogam no Brasil. Aí... Fica... A coisa que... A Comembol, que é a que toca a Copa América, não pode fazer absolutamente nada contra os jogadores que estão na Europa. Nada. Mas ela pode fazer contra os jogadores dos times brasileiros, não pode? Ela não pode banir todos eles da Libertadores? Vocês conhecem essas federações, não conhecem? Vocês sabem que elas fazem isso. O jogador que se recusar a jogar a Copa América não vai poder jogar a Libertadores. Ou qualquer competição. E bota assim, banido por dois anos, tá ligado? Eu acho que vai vir uma coisa dessa, tá? Eu acho que se, depois desses jogos eliminatórios, anunciarem isso, eu acho que é muito possível a Comembol vir com punições malucas assim. É muito possível. Não duvido. Não sei. Espero que não, né? Espero que não. Mas é um jeito da Comembol botar pressão, né? Pra ter o Brasil na Copa América. Porque você pode... Olha, tem uma coisa que você pode ter certeza. A Comembol não vai ficar quieta com isso. Não vai. Não vai achar ótimo, não vai aceitar nada, cara. Nada. Tá? Então, assim, é um bagulho extremamente polêmico o que está acontecendo com a seleção brasileira nesse momento. E quando o meu vídeo for pro ar... Tô gravando isso uma da tarde. Quando o meu vídeo for pro ar, pode ter acontecido outras coisas também. Tá? Então, vamos ficar atentos. E comenta aqui o que você acha dessa história. O que você acha de uma Copa América só com os jogadores do Brasil? Você acha que tem que parar o campeonato brasileiro? O que que tá acontecendo? Ninguém sabe direito? Comenta aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima. Saudações. Tchau, 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 tchau Obrigado.